A aprovação de Gustavo no concurso público do STJ não marcou o fim da rotina de estudos, muito pelo contrário. Ao saber do programa de bolsas de pós-graduação, que já existe há mais de uma década no tribunal, ele decidiu realizar uma outra vontade, se especializar em direito constitucional na faculdade que desejava. Porque a pós-incondicional no IDP é muito conceituada, que é uma pós do ministro Gilmar Mendes, então sempre tive interesse em fazer lá, só que eu achava um pouco caro para pagar o curso integralmente. Ao saber das 100 bolsas de pós-graduação oferecidas pelo STJ aos servidores, Gustavo logo procurou o setor responsável pelo programa. Depois que eu fui selecionado para a bolsa, fui até o IDP, fiquei sabendo quanto era o valor do curso, apresentei aqui na Secretaria de Gestão de Pessoas e foi aprovado. Aí eles arcaram com quase 50%, até um pouco mais de 50% do curso, que seria o valor da bolsa. E a novidade este ano é que além das 100 bolsas de lato senso, serão disponibilizadas aos servidores 30 bolsas de estudos para pós-graduação estricto senso, ou seja, de mestrado e doutorado. Essa bolsa é parcial, o tribunal custeia 70% do valor do curso, no caso da pós-graduação estricto senso, que é o mestrado ou doutorado, limitado a 27 mil, e do lato senso, que é a especialização, limitado a 7 mil reais. As inscrições acontecem entre os dias 10 e 21 de agosto. O servidor vai acessar a intranet e lá na página da Secretaria de Gestão de Pessoas, ele vai fazer a inscrição, que será do dia 10 ao dia 21 de agosto agora. O servidor vai acessar a intranet e lá na página da Secretaria de Gestão de Pessoas. O servidor vai acessar a intranet e lá na página da Secretaria de Gestão de Pessoas. Amém.